Tereza e o Brás estavam prestes a realizar o sonho de morar juntos. Iam se mudar para essa casa, em Umas. Mas uma tragédia acabou com os planos do casal. Por volta das 10 horas da manhã deste sábado, os irmãos Brás e José de Souza e o sobrinho dos dois, Eduardo de Souza, estavam fazendo a mudança quando morreram eletrocutados. O Eduardo, o Brás e o José estavam do lado de dentro da casa, segurando essa barra de ferro com uma antena de televisão na ponta. Quando eles ergueram essa estrutura, o ferro acabou atingindo essa rede de alta tensão. Os três receberam uma descarga elétrica e foram carburizados na hora. A esposa de uma das vítimas tentou socorrer o marido. Ao encostar no homem, ela foi arremessada para longe, teve ferimentos e foi levada para o hospital. O corpo de bombeiros foi acionado. Os corpos encontravam-se em chamas. Então, a guarnição de bombeiros iniciou ali o combate às chamas. Isolamos o local e acionamos a concessionária para nos dar suporte, para desligar a rede elétrica. O Leandro, enteado do Brás, também ajudava na mudança. Ele presenciou tudo e por pouco não foi atingido. As cenas ainda não saíram da cabeça dele. Eu não penso em mais nada, a não ser nesse acidente. Mais nada. Mais nada. A imagem fica na sua cabeça. É. Sem contar que o Brás era igual um pai para mim. A Tereza, que tentou ajudar o marido na hora do acidente, já recebeu alta. Mas o coração dela ainda está despedaçado. Porque a vida dela acabou. Porque ela amava ele. Tinha muitos anos que eles estavam juntos. Estava feliz que ia morar junto nessa casa. Falei, mãe, eu vou ajudar vocês a mudar. Depois da mudança eu vou embora, que eu moro em Itaberaí. Eu não moro aqui em Húmas. Olha o que aconteceu. A Célia, tia do Eduardo, que tinha apenas 27 anos, se emociona ao lembrar do sobrinho. Você deu um sobrinho tarrado igual eu, menino. É brinquedão. Brás, que tinha 53 anos, e José, conhecido como Zezinho, de 43, eram pedreiros. Nas obras grandes, um ajudava o outro. Esse domingo seria de almoço em família, como de costume. Mas o encontro foi para consolar principalmente quem perdeu dois filhos e um neto de uma só vez. Muito triste porque é uma coisa que a gente não esperava. Era para todo mundo estar aqui na minha avó. Igual todo domingo a gente se reúne e fica todo mundo aqui. A ficha até agora não caiu. Parece que a todo momento, parece que eu estou vendo ele chegar aqui. Meu primo mesmo, a hora que a minha avó nasceu aqui. Parece que eu estou vendo a todo momento ele chegar aqui. Meu tibraço também. Todo mundo muito unido. Então foi um choque. Muito dolorido, está doendo, a família está sofrendo. Porque, né, ruim demais, muito, mas muito ruim mesmo. Ninguém estava esperando a tragédia que aconteceu. O Corpo de Bombeiros faz o alerta para que a população tome cuidado ao fazer esse tipo de instalação. Nesse tipo de situação, as pessoas devem imediatamente ligar o 193 para o Corpo de Bombeiros, não aproximar da vítima, sem antes ter a certeza de que a fonte de energia fora desligada. E toda e qualquer instalação que envolva risco de choque elétrico, deve ser feita por profissional habilitado. Então, vamos lá.